Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal, no vídeo de hoje nós vamos fazer um sensor de energia eletroestática, é isso mesmo pessoal, um sensor para estar captando energia eletroestática, a famosa energia estática, para estar captando por exemplo a energia estática do nosso corpo, do corpo humano, de outras criaturas, de animais ou de objetos que gerem um campo talvez eletromagnético ou eletroestático, não sei se ele vai conseguir captar o campo eletromagnético, mas a energia estática é uma energia que a gente já conhece muito bem, tem muitos estudos avançados sobre energia estática e que a gente já constatou pelo menos eu, eu acho que muitas pessoas já constataram na casa que realmente ela existe uma camiseta que você pega e amassa no escuro, você vê as faíscas, então o nosso corpo realmente ele gera energia e essa energia é chamada de energia estática ou eletroestática como você quer preferir chamar e também outros seres também produzem essa energia que é derivado do que pessoal? Derivado das reações químicas dentro do nosso corpo, dos movimentos, do movimento muscular do nosso corpo e as reações químicas que ocorrem no nosso corpo o nosso cérebro, as sinapses, os neurônios, eles se comunicam por energia elétrica derivada de reações químicas, então pessoal nós somos seres elétricos também, diga-se de passagem assim né, mas agora nós vamos fazer esse sensor pessoal que utiliza muitos transistores para amplificação, são transistores aqui soldados em cascata, para isso nós vamos precisar dos transistores aqui, de um resistor de 100 ohm de resistência que é marrom, preto marrom dourado, um led de indicação e esses transistores, esses transistores pessoal pode ser o BC547, o BC548, o BC549, o BC337, qualquer NPN serve, pode ser o C1815, o C3198, o 2N3904, o 2N2222, e por aí vai galera, eu estou utilizando aqui um equivalente, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, hoje estou com o celular ruimzinho de gravar aqui, depois que eu me acostumei com o outro, está mais difícil esse cara aqui, esse é o C536, ele é o equivalente do BC547, nós vamos utilizar ele, os terminais dele aqui é bem diferente do BC547, que é o do projeto pedido aqui, só que eu não tinha tantos BC, na verdade eu tinha, mas não quis usar porque eu deixo eles para utilizar em outros projetos, os terminais ele vai aparecer aí na foto para vocês, que é emissor, coletor e base, diferente do BC547, a família BC, que vai ser coletor, base e emissor, tá pessoal, nós vamos soldar aqui, eu já fiz a trilha, o projeto vai ficar disponível para vocês estarem fazendo download, lá o blog também, eu não tirei esse projeto, e é um blog bem renomado assim, que todo mundo entra lá para replicar projetos e verificar projetos, e aqui pessoal, eu fiz a trilha aqui, o coletor ele vem por cima, deixa eu ver se eu aproximo melhor aqui, o coletor vem por cima, como vocês podem ver, e por baixo pessoal, ele vai, ele vem atravessado, porque a antena vai vir aqui, daí eu vou soldar ele pessoal, aqui, estão vendo, o coletor no meio, o emissor ele vai ali, no atravessado, e a base vai na antena, e aqui eu soldo assim pessoal, olha, estão vendo aqui, tem que mexer nos terminais, e assim consecutivamente, olha, eu vou soldar ele assim, todos os emissores pessoal, eles vão nesse lado aqui, tá, todos os emissores aqui, vai sair no emissor, que vai a negativo, e todas as bases vem aqui, e o coletor vai no meio, né, terminando no meio aqui, ao infinito e além ali, né, e aqui pessoal, vai soldar do LED, e aqui o resistor, que é alimentado com positivo, vamos lá então, que o meu ferro já esquentou, eu já falei muito... E aí Como vocês puderam ver na montagem galera, vão oito transistores, oito transistores desse, justamente para amplificar bem o sinal que a gente vai querer captar, eu acho que esse negócio, e capta até o som aí de uma estrela cadente cara, né, a transmissão de rádio de uma estrela a bilhões de quilômetros aqui, bom, mas então galera, toma cuidado para não estar fechando o corpo, aqui foi bem intenso estar soldando isso, agora nós vamos soldar o resistor de 100 ohms de resistência, que vai bem aqui... E o nosso LED pessoal, o nosso LED aqui ó, não sei se dá para captar bem com a câmera, nós temos um chanfrado maior, uma panelinha né, a parte maior mais gordinha do nosso LED, é o catodo. Justamente é o negativo do nosso LED Já o filetinho, a parte mais fininha é o anodo O anodo era o positivo Porque o LED é um diodo O nosso filetinho, o nosso positivo, o anodo Nós vamos soldar no resistor E a parte do chanfrado para os nossos transistores Bom galera, o nosso projeto está praticamente pronto Eu só vou fazer agora aqui a antena Vamos desenvolver a antena Vamos deixar isso aqui do lado Vamos pegar o arame rígido dessa linha telefônica Vamos pegar uma Philips E vamos iniciar o enrolamento aqui da nossa antena Ok? Deixo uma pontinha aqui Agora a gente vai enrolar a nossa antena aqui Tá galera, não precisa ser muitas voltas aqui Só para a gente enfeitar um pouco o vídeo Mas pode ser só um pedaço de fio normal, rígido Sem anteninha na ponta também dá certo Com anteninha fica mais joia Uma altura aqui pessoal Não muito grande né? Vamos fazer um pouco maior aqui Deixar com um pouquinho mais de 15 centímetros Nós vamos soldar aqui essa antena pessoal Deixa eu ver se eu tiro do foco Olha essa antena aqui Essa antena a gente vai soldar aqui Onde vai ser a base do primeiro transistor Aí galera Ok? Agora pessoal Nós vamos soldar os fios de alimentação aqui O fiozinho vermelho vai justamente no No meu resistor de 100 ohms de resistência Agora o fiozinho preto galera Vai a emissor A alimentação aqui desse projeto galera É de 5 volts Portanto você pode utilizar uma bateria De até 9 volts Se você desejar É só recalcular o Resistor aqui do LED Se você quiser utilizar Bateria de 12 volts Fonte de alimentação Bateria de 5 volts O celular também dá certo Eu só tenho receio que Com fonte de alimentação Não funcione direito Por isso que eu acho que com baterias Fica bem mais top Eu acho que funciona bem Mais joia E agora vamos fazer o teste mesmo Para ver se esse projeto Realmente funciona pessoal Ok? Bom pessoal Vamos fazer o teste aqui Eu já fiz alguns testes preliminares E realmente Estou achando esse projeto Bem estranho mesmo Eu achei a L estranha Já desde o começo Vou testar com uma bateria De 9 volts Essa bateriazinha aqui Eu vou plugar aqui A bateria E vocês vão ver Que o LED fica aceso e direto Não sei o que ele O que ele está captando aí pessoal Da fonte faz a mesma coisa E eu acho que ele já está captando Algum tipo de energia Galera Entendeu? Eu inverti o LED Não funcionou né Porque o projeto prevê A solda dele Do jeito que está aqui no circuito O resistor O resistor Ele é calculado Conforme A necessidade Da energia Mas acho que eu vou colocar Um resistor um pouco mais De 1K mais ou menos Para eu ver se ele dá Diferença Tá bom? Os transistores aqui Em cascata Todos eles foram testados antes E posteriormente Agora quando concluir o projeto Testando de 1 por 1 Como que você faz o teste? Você vai deixar o multímetro aqui Galera Na escala de continuidade Ok Escala de continuidade É essa daqui O que você vai fazer com o circuito? Vamos tirar a bateria aqui É Fácil galera Fácil 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 Você vai colocar na base A ponteira vermelha Na base Do teu transistor Vai colocar A coletora aqui No coletor Que é o do meio E ele deve passar Com uma resistência De 700 800 Mais ou menos 900 Essa resistência Ela vai caindo Conforme o transistor Vai perdendo Vai perdendo o fôlego Vai abrindo Vai estragando Como a gente diz Sempre vai abrindo o bico Ele vai perdendo a resistência Porque o componente interno dele Vai estragando Vai danificando O HFE dele O beta Ele vai diminuindo Agora eu vou colocar emissor Também Olha 700 Quase 800 Né? 750 A emissor E 746 Todos eles estão iguais Bons transistores Só que ele fica ligado direto Deve ter alguma fonte de energia Porque até eu tenho Sistema solar aqui Então A minha fonte de energia Talvez Exalada Já vou dizer Né pessoal Transmitida pelo ar Aqui na minha casa É É grande mesmo Né? Pelas instalações Vamos fazer o teste Vamos fazer o teste novo Aqui Não sei Deve ser o Gasparzinho Que tá aí na mesa Na bancada Dá pra gente fazer uma brincadeira Né? Porque ele tá captando Alguma coisa aqui O circuito ele está Está bem feito Né? Nenhum componente está ruim Ele tá captando Alguma fonte de energia Deve ser o espírito Deve ser o espírito Mundano Que está aí Nem vou chamar Porque vai que existe Mesmo esse negócio Né cara? Mas pessoal Se você quiser montar Ver aí na tua casa É óbvio Que o circuito aqui Pessoal Mais explicações Aqui pra vocês Porque ele ficou em escala Olha quantos transistores Então qualquer tipo De energia Galera Assim A menor Que seja Até do meu pack De baterias Dos meus inversores Ali Não vai adiantar A energia que tá Pegando antena Que tão pegando antena Aqui Pessoal A energia que tá Vindo aqui Que tá sendo captada É maior que a estática Então aqui pessoal A energia estática A gente não faz nada Porque a energia Que tá chegando Até aqui É maior Pode ser Telecomunicações Alguma coisa assim Espírito mundano Ou Até mesmo Dos inversores Aqui Né? Do frigobar Que tá ali do lado Mas é isso aí Galera Tá O projeto Funcionou Não sei o que Que ele tá captando Mas se você Quiser fazer o teste Fica à vontade Esse projeto Pessoal É muito parecido Com aquele sensor De cabos interrompidos Que ele capta O fase Da rede elétrica Já esse aqui Ficou tão sensível Que ele tá captando Alguma coisa Até ondas de rádio Alguma coisa assim E se você gostou Do vídeo Se inscreva no canal Ative a notificação Para estar recebendo Vídeos novos Compartilhe o vídeo Para estar Ajudando o canal A crescer Deixa que ele é Fantástico O like Até mais Galerinha em BR Tchau Tchau Vídeos novos Vídeos novos